A gestão em saúde representa atualmente uma das áreas com maior potencial de desenvolvimento profissional. Esta pós-graduação apresenta uma proposta pedagógica inovadora com uma forte componente teórico-prática, repartindo entre o ambiente académico e o ambiente profissional, interações multidisciplinares internacionais e com masterclasses com especialistas no setor. Desenvolvido em parceria com a Luzia da Saúde, convidamo-lo a vir conhecer a pós-graduação em Health Management da Universidade Europeia.